William Levy, Zama de Zenderras, será que continuam juntos lá na Espanha, Grécia, Tenerife? Deus sabe que lugar que eles estão. Tá uma bagunça, gente. E o povo, os fãs ali de William Levy estão afirmando que o lugar, o pôr do sol que você está vendo agora, que William Levy postou nesse final de semana, é no mesmo lugar onde Zama de Zenderras também postou, só que de um ângulo diferente. Será, meu povo? Tá estranho, muito estranho. Carlos Corbaccio havia dito que eles se encontraram, sim, na Espanha, tiveram uma janta juntos ali, mas foi janta com amigos, o irmão da Zama de foi junto, a mãe também, só isso e nada mais. E não se encontraram mais, cada um do seu lado, tchau, obrigado. Só que agora, postaram esses vídeos aqui, o William Levy postou esse aqui que você está vendo agora, aí desse pôr do sol, e a Zama de postou essa imagem nesse lugar. A localização da Zama de, ao que deu pra ver, não é o mesmo que o William Levy está, porque segundo informações, o William está em Tenerife para gravar seu projeto, que não é nesse mesmo lugar que a Zama de colocou. Outra coisa também que chama atenção, né, que o povo está afirmando que eles estão juntos, muitos acham que estão juntos, mas o que chama atenção é que o novo diretor dos projetos de William Levy postou em seus stories um texto, né, pedindo aí para que as fãs do William Levy, né, não fiquem bravas, mas ele não vai divulgar a localização agora, por questão de logística e do trabalho e tal, então ela não ia revelar, né, onde ele estava e tal, para haver encontros, nada disso, né, acho que provavelmente as fãs do William Levy lá estavam indo atrás, estavam perguntando lá para ele, né, ele falou isso, mas pode ser que postou para despistar, não sei. O que é muito estranho, né, minha gente, o local é muito igual, e se de fato eles não estavam juntos, convenhamos uma coisa, Zama de postou isso para dar a entender que estavam, né, porque de fato, o pôr do sol, um lugar que de certa forma é parecido, né, gente, e ainda o pior de tudo é que o William Levy postou esse histórico com uma música, quer dizer, com o tema, o soundtrack, né, só o som da música sem a voz, só o som, história de um amor. Eu vou ler a letra para vocês, né, porque a gente está nesse vídeo para descobrir tudo, todos os pontos e tentar juntar os pingos nos is e desatar esses nós e entender o que está acontecendo. Já não está mais ao meu lado, coração, na alma eu só tenho solidão, e se eu não posso mais te ver, por que Deus me faz te querer? Para me fazer sofrer mais? Sempre foi a razão do meu existir, te adorar para mim foi religião, Em teus beijos eu encontrava o calor que me brindava Ao amor e à paixão É a história de um amor, não há outro assim igual Que me faça compreender todo o bem e todo o mal Que deu luz à minha vida, apagando-a em seguida Ah, que vida tão escura, sem o teu amor não viverei Sempre foi a razão do meu existir, te adorar para mim foi uma religião Bom, é a história de um amor, não há outro assim igual Que me fez compreender todo o bem e todo o mal Gente, realmente é uma música bem romântica, bem profunda, né? E que realmente mostra ali que Levi postou uma coisa dele, apaixonado Mas será que eles estariam juntos ali? Ou o Zama Di postou só para dar a entender uma coisa que não é? Comenta a sua opinião logo abaixo usando o respeito Elisabeth Gutierrez causou maior bam-bam-bam nas redes sociais, né? Onde inclusive estão comentando que a solteirice está fazendo bem a ela Porque a atriz apareceu aí, gente, toda elegante Vamos falar a verdade, né? Com o look todo black, preto, maravilhoso lá no apartamento dela Mostrando que, pelo que parece, continua no apartamento, né? Havia informações que ela iria para a mansão ficar com os filhos Tentar reunir a família Inclusive, né? Os meios de comunicação falavam sobre isso Mas não parece que ela continua no apartamento dela E agora mostrando esse look, né? E causando todo um furor aí Todo mundo comentando, né? Inclusive os fãs falando que a solteirice está fazendo bem para ela Ela postou esse vídeo, então, né? E escreveu, olha só, noite afora Um vídeozinho linda demais, né? Vamos falar a verdade É triste para ter 45 anos aí Praticamente quase meio século, né? Está muito, muito bem Mas ainda continua aquela saga O filho não curte as publicações da mãe O Christopher Levy, que segundo informações, ficou do lado do pai E não gostou do que a mãe disse do pai em uma discussão Saiu essa notícia E resolveu ficar com o pai Ele novamente não curtiu o vídeo da mãe Pessoal, ele não curte nada que a mãe posta Apesar dele continuar seguindo ela Ele só curtiu mesmo A foto que ela postou com os filhos Que ela tinha postado ali uma foto com os filhos e tal Aí o Christopher curtiu Mas as fotos da Elizabeth e vídeos ele não curte mais Muito estranho, né? Já aquele e curte tudo do pai e da mãe E a Elizabeth postou hoje também, né? Essa foto aqui deitada no sofá E só com o coração, né? Também não conta com o like do filho Já deixou o seu like nesse vídeo? Clica no joinha para nos ajudar É muito importante Porque clicando no like O YouTube recomenda nosso vídeo para mais pessoas Então ajuda nós aí Clica no gostei E nesse domingo, 16 de junho de 2024 Foi o dia dos pais lá nos Estados Unidos E os filhos, os dois, parabenizaram o pai Tanto o Christopher como o Kelly O filho, o Christopher, colocou essa foto com o seu pai E escreveu o seguinte Feliz dia do pai para o melhor pai Uma foto lindíssima, né? E ele recompartilhou E escreveu Amo você, princesa Então, apesar de ele não estar junto com os filhos agora Os dois filhos parabenizaram o William Por isso que a gente levanta essa teoria, né? Será que o William estava tão errado na história, né? Porque os dois filhos curtem tudo do pai, né? Já da mãe o filho não curte nada É tão estranho isso, pessoal Muito, muito estranho Que eu acho assim que... Sei lá Levanta-se perguntas Bom, e voltando um pouquinho Quero levantar novamente uma discussão aí Que a gente falou esses dias atrás Mas agora o pessoal me mandou mais de pertinho o zoom Que eu já não enxergo muito bem, né? Diz que nessa foto Que a Zama a gente tirou com esse cara aqui E foi postado nos stories No óculos apareceu o reflexo de William Levy Será? Só que agora me mandaram uma foto com um zoom, né, gente? Descobriram que... Agora eu descobri que dá pra fazer zoom nas fotos E me mandaram essa foto Agora com um zoom Uma camiseta branca, né? E de costas, pelo que parece Sei lá Parece o William Levy, né? Ou é irmão da Zama Que a gente percebeu que o Levy gosta Uma camiseta clara, branca, cinza, né? Ele sempre gosta das camisetas claras aí Né? Realmente, é o reflexo de um homem Pode ser irmão dela Pode ser... Não sei Mas estranho, né, pessoal? O que que você acha? Ai, como eu queria ser uma mosquinha, hein? Nessa hora pra poder ver o que tá acontecendo lá, sabe? Eu queria ser uma mosquinha pra andar... Não, eu queria virar invisível E ter uma câmera invisível E filmar tudo invisivelmente, sabe? Meu Deus do céu Seria top, hein? Galera Deixe seu comentário abaixo Sobre todo esse vídeo aí Esse conteúdo Se é o William Levy Se o Levi Zama Diz tão juntos ou não Aquele vídeo Os stories dele São no mesmo lugar Ou não são? Comente a sua opinião Clicou no joinha? Já é inscrito aqui? Se ainda não é Inscreva-se agora mesmo E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo novo E ser notificado de graça Aqui no YouTube Sempre quando a gente lançar um vídeo novo Tá certo? E também vai conhecer o canal Guga Noveleiro Nosso canal secundário Que tem muito mais conteúdos Sobre o William Levy também Beijo e com Deus Até o próximo vídeo Fui! Clica no joinha Deus abençoe